Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso último dia de cobertura da Copa dos Campeões Internacionais. Este evento que coloca frente a frente grandes times do futebol mundial. A gente teve durante todo o torneio grandes jogos. E isso aumentou ainda mais o interesse do público, que lotou os estádios sempre para ver de perto os seus ídolos. Tomara que essa última partida mantenha o nível dos outros jogos. E a gente possa ver um belo espetáculo para encerrar este torneio, que com certeza vai ficar na memória dos torcedores daqui. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Está na hora de conhecer o vencedor do torneio internacional de clubes. É um belo cliente aquecimento para um ano que promete ser muito competitivo e desgastante. E espero que o jogo de hoje mostre um pouco mais da evolução do futebol dessas duas equipes depois de duas rodadas. A bola está em jogo! Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou ali por entre os adversários. Ele seguiu em frente. A bola foi por baixo! Meteu de longe! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? A vez! Lançamento pelo alto! Vem a vara! Dividida! Se saiu bem na disputa! Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada! E aí ...estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. Tem que abrir a jogada na esquerda. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Pavês. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Bola enfiada entre a marcação. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Ele bateu um pouquinho antes e acabou estragando a bela jogada que estava sendo feita. Muita movimentação lá na frente. É isso. Dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar. Vai tentar aprontar ali pela direita. Passou muito bem pelo alto. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo. Nem sujou o uniforme. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Neymar. Que beleza, ele parece um armário. A metida de bola. Foi bem no lance e fez o corte. Agora é com o Neymar. Chegou o Jal. Tomou a bola na hora certa. Neymar. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Ele recebeu o cartão amarelo. Nem pode reclamar. Nem pode reclamar. Neymar. Vai descendo ali pela direita. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Chegou! De cabeça! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. A cabeçada! Gol! Do Santos! Santos abre o placar. A bola sobrou e ele marcou. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais um goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Tentou encobrir a zaga. A defesa conseguiu afastar. Levantou o pé. Chocou! Tem que caprichar mais na finalização. Dava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Não pode. Neymar. Neymar! Passe pra frente! Tentou o passe, será que alguém chega? A metida de bola Recebeu a bola Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa O Colo Colo se livrou do perigo que estava chegando Aí não tem o que pensar, tem o que fazer Ele fez muito bem A batida Uma defesa sensacional O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso Mergulhou Ele tira a bola de qualquer maneira dali Foi uma belíssima tentativa Porque não há mais tempo para nada Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Dimar tentou a bola enfiada Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Lá vem Ganhou por cima de cabeça O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim O Colo Colo Por enquanto está se livrando mais na base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até quando Defesaça Escapou legal Lindo lance Neymar Que maravilha de jogada Espetacular o drible Chegou e acabou com a jogada dele por ali Será que ele faz? Tentou o passe por cobertura Vem a batida Ele consegue afastar a bola na hora certa Bola enfiada entre a marcação Chegou cortando na hora H Gabriel ficou com a bola na tentativa da inflação Nota 10 para a ideia Zero para a execução Agora é com o Gabriel Tentou ali por entre os adversários Vem o passe Tentou a bola enfiada Jogou para o lado em que estava virado E pôs ordem na casa Vamos ver como o time se comporta Após a substituição Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Que foguete Essa saiu Perdeu uma boa chance Ele tinha mais e de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio O que você achou do jogo até agora, Mauro? Agora é aquela hora de administrar o placar mesmo Já acabou o jogo O placar é esse Tem que segurar mesmo A intenção foi boa Não caprichou no passe E errou Dá para dizer que ele teve azar É Teve visão de jogo Mas não foi para acertar o passe O assistente não levantou Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo, Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Modestamente Se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton Estou contigo A medida de bola Preparou Vai daí Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É só organizar Chegamos no finalzinho da partida O time só precisa controlar o jogo até o fim Mandou a bola para a área Era só levantar a cabeça Acertar o pé Como é que pode errar um cruzamento desse? Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente Clica rotática Mandou ali Pela esquerda Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida O Santos É o grande campeão Da Copa dos Campeões Internacionais É mais um troféu importante para a galeria do time Que bateu grandes equipes de todas as partes do mundo E comprovou o seu poderio em uma campanha vitoriosa Nesta competição tradicional E agora vamos à cerimônia de premiação Foi uma grande competição Que teve lindos lances Belos gols Muita disputa E um campeão inquestionável Que leva o merecido troféu para casa E um campeão inquire Enquanto 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 Legenda por Sônia Ruberti